Aqui no São Lucas, essa imagem, servidores do setor de saúde deixando o local com as caixas térmicas e nelas órgãos, são frequentes. O hospital virou referência e já realizou em menos de quatro anos 27 captações. De acordo com o superintendente Sérgio Volcker, tudo começou quando o São Lucas foi credenciado para neurocirurgia. Os pacientes, geralmente graves, vítimas de acidentes, em boa parte dos casos evoluem para óbitos. Foi necessário montar uma equipe técnica. Nós montamos uma equipe multidisciplinar, formada por enfermeiros, psicólogos, assistente social, terapeuta opcional, médicos, todos envolvidos nesse processo. Foi feita uma capacitação, um treinamento para todos eles, para que a gente consiga fazer com que os familiares entendam essa situação e todo mundo fale uma linguagem própria para que eles entendam a boa ação que eles podem fazer. Na Policlínica Pato Branco, as referências são transplantes. Aqui no serviço de diálise, onde as pessoas que têm problemas renais purificam o sangue nestes aparelhos, encontramos pessoas à espera de um doador de rim. Temos em torno de 90 pacientes fazendo diálise em Pato Branco, mais uns 100, 110 em Beltrão. O grupo de transplante aqui na Policlínica vem de pessoas de outros locais. Vem de Foz do Iguaçu, vem de Beltrão, de Santa Catarina, vem de vários locais. Por isso que a gente tem também um número grande de transplantes, porque outros centros acabam encaminhando para transplantar conosco. Doutor Jorge está na equipe desde o início dos trabalhos em dezembro de 1985. Surgiu do ideal de um grupo de pessoas que estavam saindo da especialização na época, que tinham vontade de fazer alguma coisa diferente. Era bem no início da expansão do transplante no país, que era só em capitais. E a gente teve essa ideia de que dava para fazer aqui. Resolveu arriscar e o transplante hoje, no mundo inteiro, passa a ser uma cirurgia de rotina. Desde lá, já foram realizados 946 transplantes, com sucesso em mais de 90% dos casos no primeiro ano. Muitos pacientes com décadas de sobrevida por causa do transplante. O doente mais antigo que a gente tem de transplante, que a gente acompanha ainda, tem 28 anos de transplante. Mas já tem dados no mundo de 35 anos de transplante. A policlínica é também referência no transplante de coração. Serviço implantado há 15 anos. Neste período, já foram transplantados aqui 27 pessoas. Agora nós temos metade dos pacientes, temos aproximadamente uns 13 pacientes vivos. Sempre todos tiveram uma boa sobrevida? Olha, a maioria, a maioria, pelo menos uns 85% tiveram boa sobrevida. O que mais sobreviveu foi 14 anos. Entre os pacientes, o empresário José Edmilson dos Santos, que com 53 anos, realizou em 2019 o segundo transplante de coração. O primeiro tinha sido aos 37 anos, ainda em Curitiba. Faz um ano já que a gente fez, está muito bem o paciente. Isso significa que é um trabalho de excelência em Pato Branco? Com certeza, certeza que está indo bem. Nós estamos agora meio parados por causa da pandemia, né? Isso até precisa explicar para a população por que está se parando de fazer transplante nesse momento, né? E nós temos hoje seis pacientes na fila de espera. Gil Blin, que é o coordenador do Serviço de Transplantes Cardíacos da Policlínica, explica que compatibilidade de peso e tipo sanguíneo são fundamentais para encontrar doadores e salvar vidas. Está provado que o transplante é uma opção muito boa para os pacientes que têm doença cardíaca e sem chance de outro tipo de cirurgia. Outra coisa é com relação às doações, que a gente tem notado que nos últimos anos melhorou o índice de doação. Ainda não é o ideal, ainda não é o ideal, mas melhorou. Com certeza, as campanhas, o incentivo, toda a mídia ajudando melhorou bastante. E até a divulgação do resultado dos transplantes, isso ajuda muito a população a se conscientizar que é um método que pode ser usado e pode ajudar muitas pessoas. A consciência sobre doar órgãos melhorou muito nos últimos anos, mas há limitações. Teoricamente, todo mundo seria doador, mas lógico que a gente tem limitações. Pessoas que sejam portadores de algum tipo de câncer, que estejam fazendo quimioterapia, não podem. Algumas doenças infecciosas, por exemplo, HIV, tuberculose, essas pessoas não podem ser doadoras. São situações em que há uma triagem nos hospitais. Mas, de um modo geral, todos nós deveríamos ser considerados doadores, como poderemos ser possíveis receptores futuramente. É a medicina que busca curar, mas que também, na hora da morte, no transplante, transforma quem se despede deste mundo em possibilidade de vida para outros. É uma coisa até muito antagônica, né, Ari? A gente fica até, assim, o que é que a gente pode fazer numa situação dessa? Mas, ao mesmo tempo de ter a tristeza, a gente pode ter a alegria também. Então, essa junção dessas duas palavras faz com que a gente tenha muita doação.